Joana Marques analisa Cristina Talks, em vez de dar pão deu-lhes oradores que não dizem pão. Ponto e vírgula esta terça-feira, dia 24 de janeiro, Joana Marques regressou à rubrica Extremamente Desagradável da Rádio Renascença e decidiu analisar a conferência Cristina Talks, de Cristina Ferreira, que aconteceu no sábado, dia 14 de janeiro, na Altiça Arena. Em primeiro lugar falou sobre a intervenção de Carlos Moedas, que pedeceu grandes elogios à apresentadora. Ponto e vírgula ele não é um homem de perder eleições, mas é de perder tempo. Ela transparece a sua alma. Tanto podia estar a falar de Cristina Ferreira como da Rainha Santa Isabel. Tem muitas semelhanças até. A Cristina também estava ali na companhia das suas aias, rodeada de pobres que queria ajudar. Só que em vez de lhes dar pão deu-lhes oradores que não dizem pão, começou por dizer. Ponto e vírgula e entretanto, a apresentadora falou sobre a mudança da SIC de volta para a TVI. Oh diabo, Cristina, ninguém deixou de te amar, aquelas pessoas que escreviam no Instagram que a Cristina é a maior não te amavam. Tanto podiam escrever-te e isso a ti como a seguir ao rico fazeres. A má notícia é esta, não era amor de verdade. A boa notícia é que também não é ódio a sério, comentou. Ponto e vírgula quero contar-vos a história de uma miúda que começou a mandar-me mensagens em 2016. E eu não respondi a nenhuma, era tudo estranho, pode-se ouvir Cristina na conferência. A fã acabou por deixar de mandar mensagens porque percebeu que Cristina era uma ilusão. Ponto e vírgula percebeu que a Cristina é diretora da TVI em par time, no tempo que lhe sobra de leitura de comentários no Instagram. Ela até sabe a data em que os seguidores começaram a escrever-lhe, explicou o humorista. Tchau. Tchau.